Gente, já iniciando o vídeo da Feira de Cachoeirinha Fazer uma pegada aqui de fora a fora Olha, tem junta boa aqui Tem junta boa desse lado de cá Olha, essa é especial, né? Com muita qualidade Bom dia, patrão Olha aí, linda a junta, né? Quanto hoje? R$ 5,00 R$ 5,00, ainda tem um churinho, né? É Desse lado de cá tem outra Vamos saber o preço dessa outra junta aqui Com muita qualidade Quanto é essa potência? R$ 4,00, R$ 5,00 Essa juntinha Muita junta por aqui, ó Tem junta de um lado, junta do outro Do lado de cá Vamos mostrar outra quantidade de junta É a Feira de Cachoeirinha com muita tradição Nessa manhã, ó Lá de cá só o que tem é junta Olha aí E a gente vai seguindo aqui No meio da lama Olha, o maior de junta bom aí Bom dia, minha joia Olha aqui, ó Bom dia, patrão, tudo bom? A partir de quantas juntinhas? A partir de R$ 2,600 É um moi, né? R$ 3,00 Todo preço R$ 2,600 Na mão do meu amigo Oi? Meu nome, hein? Corvo Meu padre Corvo Tá por aqui Mais três com qualidade Meu jovem aqui tá com mais Uma juntinha R$ 2,700 R$ 2,700 E aí a gente segue aqui na lama Tem uma bezerrada boa Que inicia a partir de quanto hoje? A partir de R$ 250 A partir de R$ 250 até? Até R$ 1.200 Até R$ 1.200 Isso aqui, ó Tá aqui disponível Na mão do meu amigo Elias Esse preço Ainda tem um choro, né? Ainda tem um choro É chegar e não é essa jeito Vem pra cá Procura meu padre Elias A gente segue com a imagem da feira Tem mais uma juntinha Bonita aí de lado E o movimento da feira Que é esse Muita lama Nessa manhã Aqui em Cachoeirinha Olha um loto diferenciado aqui, ó Muito bom Esse lote aqui A R$ 3.400 Foi uma compra ou é venda? Pra vender A R$ 3.400 Dá um toquezinho nele aí Ó R$ 3.400 Agora um loto arretado Pra vender aqui na feira de Cachoeirinha Só iniciando aqui, ó O nosso vídeo Praticamente Agradecer toda a turma Que acompanha a gente R$ 3.400 É a pedida Agora é qualidade, viu? Ó Estão voltando pra cá Tem um zapo Eu tenho aqui em Vida-feira Falar com o meu amigo Grande Gildo Valeu Gildo Agradecer a Vilagro Gente, se você precisa de ração de pequeno porte Grande porte A Vilagro é show Há 20 anos em Caruaru Firme e forte com o criador Agora vamos falar de uma coisa boa Vamos falar do balcão da Vilagro São profissionais com muita qualificação Então se você precisar de medicamentos Ou vacina animal A Vilagro é o nome forte Caruaru e região Gente, falar de uma loja em Caruaru Firme e forte Com agricultor O AgroCenter é uma loja de 35 anos em Caruaru Firme e forte Com o homem do campo Gente, falar de uma coisa boa Que você precisar Pra o campo O AgroCenter dispõe De cortador de grama Canos Adubos Vários tipos de máquina forrageira Vamos falar de uma máquina forrageira especial Lá do AgroCenter Que é a tituladora de palma Da Laboremos Gente, a gente envia pra qualquer região do país Contato telefone na tela do vídeo Gente, Zé Danda está por aqui Fazenda Zé Danda 50 anos com muita tradição Vendo gado leiteiro Zé, vamos passar o pessoal Que tem um lote diferenciado lá pra venda, né? Tem Tem muita vaca lá No via Via mojada No via parede Vaga sorteira Vaga parede Muito gado lá 20 quilos 25 30 35 quilos Tem um lote bom lá Tem um lote bom De tudo tem lote de 20 litros 25 30 Tem um lote de vaca A mojada de 30 De 30 pra 40 Que é pra viajar Uma mojada de papai logo As coisas lindas Tem uma coisa A gente agora está vendendo E sendo entregue pra toda a região, né? Entregue pra toda a região Só é dizer que Quantas quer Se quiser vir Pode vir Se não quiser Faz uma 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 Video chamada Mostra o gado Entrega o gado E o cabra fica só da Propriedade dele Esperando o gado chegar Quem quiser ligar pra você O DDD é 819 8126 5746 Muito bem É só ligar pra Zé de Danda Valeu Ó Entre mil e mil e cem reais Ó Entre mil e mil e cem A gente segue direto Da feira de gado aqui Ó Entre mil e mil e cem Olha Mais uma juntinha Diferenciada aqui Ó Boa Quanto, Galego? Quatro mil e oitocentos Juntinha normal, né? Normal Tem um choro, não? Tem um choro ainda É, tem um chorinho Muito boa Tá arrumada Tá aí, ó Mais uma diferenciada, né? Bota a junta boa aí, ó Bem mansinha Quanto ela? Cinco quinhentos Cinco mil e quinhentos Ela, lembrando que é mansinha normal Não de carro, né? Não, de carro Na mão do meu amigo Massa Como é que faz? Tem um choro ainda Tem Cinco quatrocentos É Ajuda já no frete Já ajuda no frete, né? Mais uma diferenciada aqui, ó Essa é topada Quantas arrobas cada um hoje? Tem Trinta e dois arrobas Dois Tu quer quantas? Sete e quinhentos Sete mil e quinhentos reais Ainda tem um choro Tem choro, né, mano? Tem que falar com meu amigo Leandro, mano Chega aqui na frente Nós desenrola, mano Valeu, Leandro Renda na hora, mano Muito bem Tá aí, a gente agradece a Leandro Muita lama Na feira de Cachoeirinha Ó, tá aí a pegada aí, ó Vê aí o movimento aí Tá o nosso amigo Leandro lá Esse aqui é o primeiro Primeiro curral Primeiro espaço da feira Mais um boi diferenciado aqui Pra vender Olha, muito bom E aí a gente agradece a vocês Segue Com o primeiro vídeo Lama, lama, lama demais Ó, tá aí a imagem aí da feira A gente agora vai seguir Pra o outro lado Gente, 30 bezerro E tem 4 fêmeas Mais menino Uma bezerrada de luxo Há quanto, pelo outro? Esse cara é 1750 Lote completo é 1750 Ainda tem um choro pra levar o lote completo, né? Olha, agora vem a qualidade Olha aí, ó É testado, viu? Olha aí, ó Feira de gado aqui no município de Cachoeirinha Com muita movimentação aí pra vocês aí Ó, tá aqui Tá de boa aí, tá de boa Tem um zapa ou não? Não, tem que falar com o meu amigo Dedo Muito bem Neto Tá aí, ó Acompanha as imagens aqui, ó Tá ele por aqui E é porque já vem de viagem ontem, tu vai? Fui Fui, fico ontem Maranhão Maranhão Fui Olha aí Vamos dar outra carrada pra feira de Caruaru também Quem quiser comprar Pode aparecer por lá Muito bem Tá, beleza Ó, mais um lote de bezerro macho São quantos? É de lente Macho bem Uns 10 13 13 macho E duas vacas Brancas As nuvias é a quanto? As nuvias é o tio Júnior Vem sair na televisão, chegue Tá aqui, ó Vamos lá, os machinhos é a quanto? Dois contos 819 8214 1268 João de Almeida Grande João Tá aí, ó Tá aí um lote especial Ó Bacana, né? Então tudo isso aqui na fila de Cachoeirinha Aqui, ó Imagem desse Garrote bonito Ó, lotezinho a mil e duzentos contos Tudo mistício de melórezinho aqui, ó Bacana Mil e duzentos Tem contato de telefone ou não? Tem Vamos passar o zap aqui, se você quiser ligar pra adquirir João, bom dia, né? Um lote de jovem Biseu, jovem o quê? 4, 5 arroba? 4, 5 arroba Agora boa de luxo Vai pro 8967-9445 João do Ibal João do Povo, lá da cidade de? São Caetano Vamos embora, meu povo Alô, São Caetano Gente, vem a noção aqui da feira Quanto dá de lama que tá aqui na feira de gado Aqui de Cachoeirinha Igor tá com sete garrotes com qualidade Já passando aqui de doze, Igor, já? 5, 11, 12 arroba Entre 11 e 12 arroba Agora é um lote com qualidade pra vender aqui Vai deixar o contato de telefone ou não? 8, 2 O valor é quanto? A 2, 7, 7 2, 7, 7 ele pede Lembrando que esse aqui tem um chorinho Quem quiser ligar pra minha joia, como é que vai? 8, 2, 6, 7, 15, 45 DDD 81 Tem um choro aí Tem um choro bom 2, i? A 2, 7, 100, ela toda Muito bem, meu compadre Tamo junto, Igor Gente, olha a situação dessa garrotada branca A cor que se encontra aqui, ó Tudo preto de lama Olha aí, Salvador Olha aí os boi brancos que cor tá, vê? Mudar de cor Ficaram tudo pretinho, não foi? Ficaram tudo pretinho Vai pegar a palavra com Salvador Pra gente colher as informações Quanto tá a rouba do boi gordo Hoje aqui em Cachoeirinha Gente, Salvador é um comprador de gado Muito conhecido da cidade de Altinho e região E ele tá por dentro sempre das feiras Quanto tá a rouba do boi gordo hoje, Salvador? Bom dia A rouba do boi gordo é na faixa de 230 Agora, o boi confinado aumenta um pouquinho a mais? Aumenta Sendo um boi bom O pessoal ainda paga 240 Se for bom Agora, a novilha? A novilha é melhor vender do que o boi É É porque geralmente a novilha a pessoa não compra pesado vivo, né? Compra no oi Na cabeça Na cabeça, na perna, que nem diz o ditado Quem quiser comprar gado a você em Altinho e região tem um zap? Tem um zap É 99733-3508 DDD 81 Falou Salvador, a gente agradece aí, tamo junto Gente, mil Olha aí Gente, mil Mil e setecentos Tudo macho, hein? Nove fêmeas e dois machos Nove fêmeas e dois machos Olha A mil e setecentos conto Agora aí é de região boa É É de Buxão aqui, né? É da região, né? É É boa, viz Agora chama o seu sobrinho aqui pra dizer o contato Vem cá, meu véi Vem cá, patrão Vem cá, meu rei Fala um pouquinho das qualidades dele De que? Das bezerro? Dos bezerro, dois bezerros na lora Boa da gota Dois A quatro? Os bezerros a dois mil Mil e setecentos Tô pedindo Agora vamos deixar o contato do zap aqui Quem quiser ligar, como é que faz? Só vai ligar aí Nove sete Quatro oito Zero meia e oito Repete mais uma vez Nove nove sete Quatro oito Zero meia e oito Oito um Isso Daqui a pouco a gente vai fazer uma pegada lá na frente Gente, é lama, viu? Ó A gente segue direto da feira Tá aqui o movimento aqui A gente vai fazer uma pegada lá do outro lado Ó, mais um loto aqui, ó Bom dia, né? Como é que tá as coisas hoje? As coisas tá boas Aí, a partir de quando? Essa juntinha pintada Essa juntinha pintada Com preço que é dois e quatro centímetros Os outros eu vendi as minhas Já só tem essa raquinha aí pra vender agora Com preço? Mandar alô pro pessoal, né? Tá pro meu irmão lá Pra Vanessa Pra minha molequinha Cadê o outro? Já correu, é? Já correu Cadê o outro? Foguinho Foguinho é estourado, né? E a feira hoje, como é que tá? Tá boa Muito gado e lama E as queimadas? Passando a nua, toca a vitro lá O queimador é aquele Olha o queimador da festa Olha o lote especial A mil e novecentos reais Aqui na feira de gado Aqui em Cachoeirinha Mil e novecentos Gente, feira de gado aqui de Cachoeirinha Esse nosso semana com muita chuva Agradecer a Deus por tudo Esse lote que você tá vendo aqui A mil e novecentos Tudo macho Ó, mais um lote aqui Todo preço Olha lá Ó, tem esse primeiro lote ali, ó E aí? Lama não falta, né? Ó a lama aí, patrão Gente, essa junta aqui É sua, irmão? A junta Quantas arroba aí em média? Assim? Quarenta e cinco Quarenta e cinco arroba nos dois, né? Bora Pra tá bonito os dois aqui, ó De carro não, normal, né? De carro Aí, ó Junta diferenciada aqui, ó Olha Doze mil reais Essa junta Com muita qualidade aqui, ó Quarenta e cinco arroba nos dois Gente, a noção da lama aqui da feira Só pra você ver a situação aqui, ó Ó Outra juntinha aqui Tem essa bonitona aqui, ó Com esse melório pintado Ó Tem essa junta aqui Outra junta aqui E aí, patrão, bom dia Essa é a tua? Tá vendendo aí, lança de carro Quanto? Lança de carro Tô pedindo oito e duzentos Bora Tem mais uma? Muito bem Agora vamos apresentar o gado Na sequência, o contato telefone, né? É isso aí Vamos pra lá Vamos mostrar aqui, ó Ó Dois mil reais aqui, Silota Dois mil reais Ó Dois mil A garotada o que? Já de seis arroba Já Oito mil e quinhentos São o que? Três juntas hoje, hein? Ó Tem essa de oito mil e quinhentos Tá linda Agora vamos chegar aqui Andar um pouquinho Que tem mais duas Juntinho a buzeirá Isso aqui é quanto? Oi Isso aqui é quanto? Tem que dizer o gado é cinco duzentos E a buzeira lá? A buzeira é oito quinhentos Pai e mãe pura aí é O de hoje buzeira Contato de telefone tem? Tem Ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Buzeira tá ali Oito e quinhentos Ó Tá aqui Quem quiser ligar pra tu Vem cá Ó São três juntas Bom dia, né? Qual usado? Dois, nove, três Dez, quatorze Julinho Tá aí Um abraço pra tu Aí tem mais essa aqui, ó Tem mais essa aqui Aí Ó Ó Mais um lote especial aqui Bom dia Aí, ó Na razão de quanto Pelo outro aí? A mil e setecentos e cinquenta Mil e setecentos e cinquenta Aí, ó Aí o pessoal olhando Tem que vir na feira, né? Tem telefone Tem telefone Vamos girar uma vez Pra não passar o contato Ó São quantos hoje? Tem quantos aqui hoje? Vinte e sete Vinte e sete Aí uma pela outra Dois e? A mil e setecentos e cinquenta Quem quiser ligar pra minha joia? Nove, nove, oito, cinco Sete e oito, oito, um Dedeio oito, sete Gilmar Grande Gilmar Valeu Gilmar Um abraço pra tu E a gente segue em frente Juntinha bonita aqui, ó Quanto, irmão? Olha Juntinha bonita Diferenciada E mais um lote aqui, ó Com muita qualidade Tem esse lote aqui Loto diferenciado Aqui pra vender E mais esse lote aqui Mais um resiste Desse outro lote Gente, tá aí a feira Um abraço aí pra todo mundo Foi mais uma pegada Do Rei da Amiduim Um abraço aí pra você Que acompanha a gente Lá no Kawaii TikTok, Instagram Rei da Amiduim Oficial